O Nino está de saída do Fluminense e vai para o Zenit da Rússia e se você quiser saber mais informações sobre esse acerto, como valores, o que houve com a proposta dos ingleses e por que o Fluminense não esperou uma proposta melhor para vender, vem comigo, meu nome é Juli e eu sou dominada pelo Fluminense. Foi confirmado agora à tarde pelo GE que o Nino acertou com o Zenit e vai sim para a Rússia pelo valor de 5 milhões de euros, que dá cerca de 27 milhões de reais, no qual aí no montante o Fluminense recebe 16,2 milhões por 60% do atleta, já que 40% são do Criciúma. E até segundo a Itatiaia, o Criciúma nem vai ficar com esse valor, mas aí isso já é um outro rolê catarinense e vamos focar aqui no Nino. Quando começaram a surgir as notícias dessa negociação com o Zenit, todo mundo estranhou porque todo mundo sabia que o Nino queria sair do Fluminense, mas para jogar na Europa e principalmente com o sonho de jogar no futebol inglês e dar condições para a família dele ter uma vida de qualidade na Inglaterra. E ele já havia recusado, inclusive, uma proposta do Zenit. Então assim, foi um espão de saber que ele estava negociando com o time russo. E a gente passou aí também muito tempo ouvindo sondagens de que muitos times tinham interesse no Nino, um deles era o Nottingham Forest, que faz a gente passar ali até a final da Libertadores achando que o Nino já estava basicamente vendido para o futebol inglês. E aí até fui pesquisar o que aconteceu que essa negociação melou e a negociação com o Zenit foi à frente. Segundo a Itatiaia, a proposta do Nottingham Forest era de 37 milhões e meio de reais pelo todo aí do Nino, do qual o Fluminense só teria direito a 60%. Só que esse valor era parcelado. E assim, imagino que fosse uma parcela que não fosse viável para o Fluminense. Até porque a gente sabe que o Fluminense contava agora em 2024 em fazer um bom caixa com as vendas de André e Nino. Então dependendo do tipo de parcela, dependendo de quando for começar a pagar, talvez isso não fosse interessante. Já o valor que o Zenit oferece é um valor pago à vista. Só que como eu falei, o Nino já tinha recusado uma proposta do Zenit. O que o Zenit fez agora foi voltar, oferecendo um salário ainda maior, basicamente recusável para o zagueiro. Mas assim, vamos falar a verdade. O Nino é um zagueiro de 26 anos, zagueiro de seleção brasileira, campeão pela seleção olímpica, atual campeão da América. Por que ele vai sair por esse valor? Por que o Fluminense não esperou mais um pouco, já que é até sonho do jogador ir para a Europa? E aí, tem algumas situações envolvidas nisso. A primeira delas era o acordo que o Nino tinha com o Fluminense. E o Mário Pittencourt fala sobre esse acordo no Charlo Podcast. Ele explica que desde que o Nino chegou ao Fluminense até 2023, surgiram algumas propostas, algumas até que eram interessantes para o Nino. E o Nino já tinha essa vontade de jogar fora do país. Mas o Nino recusa por não atenderem ao que o Fluminense queria. Surgiram também propostas contrárias, que em termos de valores eram boas para o Fluminense, mas que não estavam nos planos do Nino. E o Fluminense recusou essas propostas. Enfim, essa boa relação que o Fluminense tem com os jogadores. Enfim, a gente tem que lembrar que o jogador não é produto, é uma pessoa. Então, as negociações não são tão simples assim. A última proposta que mais jogador foi no final de 2022. Só que o Mário falou assim, Nino, eu preciso de você para 2023. E aí o que ficou acordado é que após 2023, após a Libertadores, o Fluminense ia começar a olhar essas propostas, dando aí a preferência para o Nino sair. Sem, é claro, fazer uma venda que prejudicasse o Fluminense. Mas, pelo que o GE colocou, até o valor para essa proposta seria qualquer valor que fosse acima de 5 milhões de euros. A segunda é um pouco mais chata, é que o Nino só tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024. Então, essa é a última janela que o Fluminense poderia aproveitar de venda, já que a partir do meio do ano, ele passa a poder assinar um pré-contrato, saindo aí de graça. E, bem, a proposta agradou o Nino. É um valor que o Fluminense considera ok dentro das circunstâncias, fez a venda. Acaba que essa é uma venda que não anima muito porque a gente tinha uma expectativa muito acima, já que a gente está perdendo um bom jogador por um valor que a gente sabe que, enfim, ele vale mais do que isso. E a gente está de mãos e pés atados sem ter o que fazer e sem ter novas propostas. Mas eu vou pegar aqui uma fala do Gabriel Amaral no vídeo que ele fez mais cedo também sobre o Nino e que eu achei, assim, excelente e que, de certa forma, conforta a gente com relação a esses valores. Ele diz que o Nino era para ter saído no final de 2022. Na época, inclusive, a proposta que havia era melhor financeiramente para o Fluminense. Só que a verdade é que a permanência do Nino em 2023 se pagou, já que ele foi uma das peças fundamentais para a nossa temporada e para a conquista da Libertadores. Então, bem, é melhor perder o Nino agora por um valor um pouco abaixo, mas ter tido o Nino durante a temporada de 2023. Para o nosso zagueiro, que, bem, basicamente já não é mais nosso, Nino, te desejo tudo de bom aí no novo clube, no novo país, para você e para a sua família. Espero que você brilhe muito e que possa um dia voltar para o Fluminense. Você é um jogador que não só vestiu a camisa, mas foi um verdadeiro guerreiro que fez jus e honrou as três cores que traduzem tradição e, assim, fez parte desse ano inesquecível de 2023. E já é um troco a história do Fluminense. Só dações tricolores.